Fala galera, olha aí ó, hoje tamo aí, já chegamos aqui no Carangas, vamos começar a nossa brincadeira aqui de todo sábado Há 16 anos, todo sábado tamo aqui prestigiando a nossa cidade, nos divertindo, renovando as energias E hoje aí ó, hoje eu vim com essa máquina aí ó, essa é a minha Ranger STX Porra, um carro que eu adoro, e aliás esse carro, porra, pra quem tá na faixa dos cinquentão aí como eu Viveu o lançamento desse carro né, um carro bem americanizado que veio pro Brasil Que a Ford trouxe, essa era o top de linha da época né Essa é uma 1996, 6 cilindros, um carro fantástico Daqui a pouco o pessoal chegando aí, a gente vai fazendo um vídeo pra vocês aí De todos os carangas aí, que hoje estarão presentes aí no nosso encontro De qualquer maneira, como sempre eu digo, que todos tenham um ótimo sábado Um excelente domingo, uma semana brilhante, maravilhosa E que Deus abençoe a todo nós, a todos nós E olha aí, vamos finalizar o nosso primeiro vídeo aqui Com a imagem dessa, desse belo exemplar aí que hoje já desponta no antigo mobilismo Valeu? É isso aí pessoal, que todos tenham um ótimo sábado abençoado Que Deus abençoe a todos nós, tamo junto